Mas aí quando a campanha da presidenta Dilma fala que o Aécio não paga o piso, não pega mal para o senhor aqui? Não, no nosso caso concreto não, porque aqui ninguém recebe menos que o piso. Aqui o nosso problema é outro, na verdade, embora tivesse cristalizado a questão do piso. E a presidenta Dilma, se ela se eleger, e eu espero que ela se eleja, ela vai ter que resolver esse problema. Porque o próprio governo foi responsável pela aprovação deste chamado piso do Fundeb. O governo não, a bancada do governo ficaram com medo de enfrentar o corporativismo, e ao invés de dizer, não, isso aqui é impossível, um ministério por portaria interferir no orçamento dos Estados, é uma coisa até que está sendo discutida a constitucionalidade. As bancadas do governo ficaram omissas e foram, surfaram na onda do corporativismo para agradar os professores naquele momento. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti